Seguinte, esse aqui é o café mais caro do mundo Esse aqui na minha mão, uma xícara dessa fora aqui de Bali, da Indonésia Pode custar até 100 dólares, ou seja, 500 reais Por quê? Olha só esse aqui Esse café que eu acabei de mostrar pra vocês, ele é defecado por esse animal, cara Esse animal se chama civeta de palmeira E ele simplesmente come grãos de café e defeca eles, passa pelo estômago inteiro deles Depois eles pegam esse café e botam, tipo, eles comam o café e você bebe esse café Mas é claro que essa forma que eu expliquei foi muito rápida Só que na verdade não é tão simples assim Claro que o animal, ele pega os grãos de café, ele come só os melhores grãos de café E esses cafés não são digeridos no estômago deles Eles são simplesmente fermentados, depois ele caga esses grãos E aí a galera vai lá e descasca esses grãos Ou seja, você não tem contato diretamente com a bosta do animal E depois eles tostam o café na frigideira E depois eles, tipo, batem pra, tipo, deixar vários grãozinhos pequenos E aí sim você consegue tomar esse café Só que é um processo muito demorado Essa civeta de palmeira, só se eles foram os melhores grãos de café Por isso que é o café mais caro do mundo, mano